Olá amigos do YouTube, hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma dica, e essa dica é muito interessante Muitas pessoas já sabem dela, algumas pessoas não sabem, mas você pode usar um pendrive no seu Xbox 360 como um HD Principalmente a gente, assim, se você é como eu que usa Xbox Live, no seu Xbox 360 Ou sei lá, quer comprar alguns jogos, comprar algumas expansões, DLCs para os seus games Você quer baixar algumas demonstrações, e putz cara, vem 4 GB, por exemplo, nesse Xbox 360 que é a versão de 799 reais, mais ou menos, custa ele hoje em dia Ele vem 4 GB de memória interna para você salvar as coisas É pouco, você pega um joguinho qualquer lá, 1 GB, 2, e lá vai né cara, e fora que você tem que salvar os seus jogos nele Os saves usam pouco, mas com o passar do tempo vai entupindo, vai enchendo Então você compra um pendrivezinho, olha aqui, eu estou com esse de 4 GB, mas eu tenho já nele, aqui está ali atrás Eu uso sempre um pendrive de 8 GB nele, mas tem esse de 4 que eu nem configurei ainda Vou mostrar para vocês como faz todo o processo de configurar um pendrive para você usar no Xbox 360 como um HD Como uma memória para você comprar conteúdos no Xbox Live, para você usar para salvar seus jogos E coisas do tipo, usar mesmo como um HD Você pode, tanto que se você tiver um pendrive de 8 GB, você pode nele salvar, sabe quando você quer salvar um jogo Tipo, um jogo inteiro, você quer gravar ele no HD, você pode gravar ele no pendrive Aí você só coloca o seu DVD no console e o jogo vai rodar do pendrive Quem tem, quem já conhece um pouco mais de tempo o Xbox, sabe disso, de você salvar no HD e tal Então você pode fazer isso no pendrive Bom, está ali já meu Xbox ligado Então vamos, eu vou passar agora para a parte de configurar Está aqui o pendrive, você pode colocar em qualquer USB, por exemplo, tem duas aqui na frente, tem lá atrás Então vamos passar para o Xbox 360 para vocês verem como configurar um pendrive para usar como HD É isso aí pessoal, vamos lá para a TV Bom pessoal, agora aqui já estou na parte do Xbox 360 Na tela aqui dele, então vocês sabem que tem o início aqui, onde começa ali Aqui os seus amigos e tal, aqui os aplicativos E você vai aqui na última aba de configurações, vai em sistema E depois você vai em armazenamento E aqui aparece os dispositivos que você já tem ligado, né Aqui a memória padrão do Xbox 360 Aqui o pendrive que eu falei para vocês de 8GB que eu sempre tenho E agora sim eu vou plugar aquele pendrive de 4GB que eu mostrei para vocês Pronto, pluguei o pendrive ali Vamos ver aí Olha lá, agora ele vai atualizar Está ali ó, dispositivo USB Então só aparece o dispositivo USB Vocês vão ver que tem duas opções Que é personalizar O que é personalizar? Bom você, putz Marcelo, eu não quero usar o meu pendrive só para o Xbox Eu tenho só um pendrive aqui Eu vou usar ele lá para um trabalho de escola De vez em quando, vou precisar de alguns 1GB lá para a escola, digamos Para alguma coisa a mais Que você queira fazer no PC Então você vai personalizar e você escolhe o tamanho que você quer reservar para o Xbox Porque é o seguinte O tamanho que você reservar para o Xbox O teu computador não vai ler aquele tamanho A não ser que você formate novamente no computador Digamos, se eu reservar 1,5GB aqui Esse 1,5GB o PC vai reconhecer que o teu pendrive não tem isso O computador lá Por quê? Porque está configurado só para o Xbox ler isso Então você não precisa usar Não precisa ter medo de depois usar no computador A não ser que você formate lá Entende? Digamos, se eu reservar metade para o Xbox Metade só o Xbox consegue ler E metade o computador consegue ler Entende? Você pode usar nos dois tranquilo Mas O que é mais recomendado É que você compre um pendrive só para pôr no Xbox Então se você comprar um pendrive só para pôr no Xbox Você vai Esse pendrive não vai mais abrir no computador A não ser que você vá lá no computador e formate ele no computador também Entende? Você não perde o pendrive Você só não pode usar ele no computador Enquanto ele está formatado só para o Xbox Então eu vou aqui em Personalizar, vocês já viram como é que é Eu falei o esquema Você escolhe o tanto que você quer reservar para o Xbox E configurar agora ele vai dizer Isso vai remover todo o conteúdo do pendrive Do dispositivo E ele vai tornar ele só para o armazenamento do Xbox Deseja continuar? Sim É o recomendável Na verdade o mínimo que você tem que ter um pendrive de 1 GB E o máximo que você pode usar é um pendrive de 16 GB Então não se esqueça Se você colocar um pendrive de 32 GB por exemplo Ou um HD externo Ele só vai reconhecer até 16 GB E você tem o limite de usar só 2 pendrives ao mesmo tempo no Xbox Olha lá Falou que atende as recomendações Se não me engano você tem que ter um pendrive que seja pelo menos USB 2.0 A velocidade dele E aí ele vai ser um desempenho bom para você rodar qualquer jogo Direto do pendrive Aí pronto Agora está prontinho aqui Está ele 3.3 GB Porque todos sabem que diminui um pouco a capacidade Tanto no computador nunca é os 4 GB certinhos Então eu tenho aqui alguns jogos nesse aqui Por exemplo Vocês podem ver Tem os jogos aqui Jogos dos aplicativos Naquele pendrive E eu rodo normal E eu posso passar para esse também Agora ele está vazio Mas eu posso pôr qualquer tipo de conteúdo nesse pendrive também Bom, então fica aí a dica Para quem não quer comprar um HD Que está caro Você vai comprar um HD É R$200 Mais ou menos um HD E um pendrive Você compra aí por R$20 Facinho Você já tem aí mais Os 4 ou 8 GB Dependendo do quanto você comprar Você já tem para usar Como armazenamento no Xbox 360 Que quebra muito galho Para quem usa Xbox Live Então é isso aí pessoal Não esqueçam de avaliar e comentar no vídeo Se você tem alguma outra dica Alguma coisa Que eu gostaria que eu fizesse um vídeo E só pedir Avalem e comentem Se não é inscrito no meu canal Se inscreva aí Vocês vão receber algumas dicas Vídeos, análises de jogos Vídeos mais descontraídos Meio que semanalmente Esse é um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui